Tamo junto pessoal, começando nossos trabalhos aqui nessa segunda-feira, 1º de agosto, começando o mês de agosto né, parece que foi esses dias que a gente chegou no meio do ano, já estamos no mês 8 E primeiramente eu quero mandar os parabéns para o meu sobrinho Vinícius Mendes Meira, Vini, parabéns filhão, tamo junto hein, feliz aniversário Eu estou aqui na mão com uma cebolinha de raiz vermelha de Ibiúna aqui, teve um seguidor meu que perguntou, Marcos você tem aquela cebolinha de raiz vermelha? Hoje tenho, vim aqui, estou na chácara do Zé Paulo né, que ele me deu essas mudas de cebolinha e eu posso mandar para vocês É uma cebolinha diferente da que eu mando lá da chácara do Rogério, essa daqui é a cebolinha de raiz vermelha de Ibiúna Nosso contato está na descrição do vídeo, chama nós lá que tem para vocês, tá bom? Essa daqui, eu não vou mandar muito porque, até porque não tem muito né, me deu só um pouquinho que tem ali, vou mostrar para vocês o tanto que tem E ó, esse daqui é uma muda, tá vendo? Aqui uma muda, então um fecho desse daqui tem uma, duas, três, que dá para virar quatro Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um fechinho desse aqui tem dez mudas, se você tirar, aqui ó, por exemplo É que tem uns que está muito grudados, eu tenho medo de tirar a raiz, mas se você for tirar um por um aqui, dá três raízes Dá três cebolinhas, você vai plantando, ela vai se multiplicando e você vai encher sua roça e nunca mais vai perder Porque se você tiver o manejo correto dela, vai ter cebolinha forever, o resto da vida aí, tá bom? Hoje nós vamos acompanhar o trabalho dos meninos aqui, eu cheguei, eles estavam colhendo Renato, lavou ali a cebolinha, encaixotou e agora vão tomar um café e sair para plantar cebolinha na horta E vocês, vem com nós, se não for inscrito no nosso canal, opa, até caiu a emoção Se não for inscrito no nosso canal, te faço o convite agora, se inscreva Siga nossas redes sociais, arroba o agro nosso, seja um apoiador do nosso canal, tá bom? A chave Pix está passando aqui ó, tamo junto, vem com nós Tchau, tchau, tchau É, tem que procurar o meilón, né? Não sei aonde é o meilón, mas Acaba a ficar aí conversando Conversando Vai eu não sei lá, não queitchenным? Não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá Vamos lá. 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 E tem três chafariz ainda. É. Três bico. Três bico. Levanta um pouquinho para eu ver aí. Rapaz. E você controla aqui. Isso. Já tem um regulador. Regulador ali ó. Para você passar mais devagar, jogar mais veneno. Olha aí rapaz. Essa é toda chique hein. É. É mais eficaz hein. Bem mais eficaz. Olha que beleza. Renato. Com que frequência o senhor usa isso daí? Ah. Oito tempos. O ideal é passar de oito a oito dias né. Uma vez por semana. É. Uma vez por semana. E só para curso. Só para curso. Isso aqui é só para curso. Beleza. Tá? Ah, não é porque ele passa ela. Sabe quantos litros tem esse galão aí, né? Essa daqui é de 25 25 litros É, 25 litros É, 25 litros É, 25 litros É, 25 litros Renato, depois que você aplica esse produto Quanto tempo você dá assim um intervalo pra poder colher essa cor? O certo sempre, depende de cada veneno Como isso aqui é tipo uma proteína, né? Isso aqui você pode tirar no outro dia Mas se você quiser que ele dure mais pra fazer mais efeito Você pode tirar com três dias, dois dias mais ou menos E pode consumir Pode consumir E aí E aí Aproveitando aqui Nós gravando esse vídeo na companhia do nosso ilustre agricultor Renato Quero mandar um abraço pra Jace de Recife Um abraço Manda um abraço pra aí Renato Abraço Aê Jace Tamo junto aqui O pessoal mandou o recadinho pra mim aqui Tô mandando um abraço pra você Tamo junto queridona Aproveitando que eu tô nessa parte da roça aqui Da couve-manteiga Ó porque eles me dão as mudas Eles desbrotam tudinho Aí joga aqui no chão Por exemplo Essa aqui Renato, quanto tempo faz que desbrotaram aqui? Semana passada Semana passada Você lembra mais ou menos o dia? Quinta-feira Quinta-feira E ó, essa muda Você botar isso aqui na terra Não dá 15 dias Ela tá de pezinha Pronto Pra crescer Colher Consumir E ainda fazer outros brotinhos Pra você tirar de muda Por isso Que eu mando pra vocês aí Pra qualquer lugar do Brasil Que vocês pedirem Ó o tanto Bastante né Renato? Bastante Aí também serve de adubo Com uma cama de De frango Que o pessoal fala né É Aqui ó Praticamente Aqui ó Ó o tanto Ó Isso aqui Isso é quase um pé de couve rapaz Olha Pegar essas florzinhas aqui Dá pra comer Essas folhinhas aqui E come fácil Deixa aí As couve bonitões E 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 as couve bonitões Acabou Renato? Acabou O que sobra na bomba, o que você faz? De vez como eu vou fazer agora, começo posso passar voltando para terminar o restinho Ah tá, então você vai na verdade gastar o que tem aí para não sobrar nada É Tá certo Renato, obrigado por ter me recebido aqui Até a próxima lá É nóis, é sempre um aula para você Tamo junto Manda um abraço para a sua mãe lá que eu sei que é um abraço Abraço mãe, acompanha os outros vídeos que tem por aí Tamo aí Tchau, tchau Tchau, tchau